Fala man, tudo bom? Cara, regulagem preliminar feita, vou te mostrar aqui. Então eu subi as cordas como a gente conversou. Então estão um pouquinho mais altas, acredito eu, coisa de 1mm, mas a diferença no som é brutal, tá? Então eu subi as cordas. Então eu subi as cordas. Bom, dá uma olhada no que você achou, esperar ele dar uma estabilizada. O tensor dele estava bem duro, cara, estava bem forçado já, praticamente todo acionado. E o som está meio morto porque as cordas estão bem velhinhas, tá? Então se eu fosse você, eu já comprava um jogo de cordas porque elas estavam enroladas errado na Sol, Si e Mi. Eu tive que corrigir essa forma, né? O enrolamento, para garantir que a corda entre no ângulo certo na tarraxa. E isso facilita para a corda estourar, então eu até achei que a Sol ia estourar antes de eu gravar o vídeo. Então só estou te avisando para você não ficar chateado se acontecer, tá? Então é isso, um belo violão, cara. A Rosine é muito legal. RX-220. Falou, men.